Salve família! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês Então galera, hoje eu vou tá fazendo uma trollagem com a minha mulher E foi uma trollagem pesada, tá? Pesada mesmo Ela já sabe que a gente ia tá gravando um vídeo hoje, né? Só que eu disse que era um vídeo de pergunta, pergunta entre a gente, certo? E no meio do vídeo, a trollagem estará acontecendo Foi uma trollagem que ela passou mal no final do vídeo Então galera, não pula o vídeo não, assista ele até o final Vamos deixar uma meta, bater uma meta de 200 likes aqui no vídeo E se você tiver sugestão de vídeos, trollagem Deixa aqui no comentário que eu estarei lendo todos os comentários, beleza? Nosso canal é vídeo toda sexta, às 8 horas da noite E todo domingo, ao meio-dia Beleza? Vamos! Roda a vinheta, editor! Então hein galera, se o vídeo bater 100 likes Vocês vão mandar qualquer tipo de trollagem Qualquer trollagem E ela irá ter que fazer Certo? Pesada Isso Pode deixar a sugestão aí, ó Que eu tô... Aproveito que eu vou tá lendo todos os comentários Pode deixar a sugestão pesada O que eu tava lendo também Você prometeu fazer um vídeo Nós não esquece Postou no Facebook Se o vídeo batesse mil comentários Você ia dançar no mercado E aí? Onde tá esse vídeo? Marcando aí um dívio, né? Porque uns amigos aí pra me levar lá no mercado Pra não poder gravar Porque os amigos sonham, sabe galera? E aí? É isso aí A parada é o seguinte Vai ter esse vídeo então? Vai E essa semana ainda? Creio que na semana que vem ainda Depois desse vídeo? Isso Vai ter postado? Vai Certo Mais alguma pergunta? Você quer que faz? Ah, não sei O que eu vou perguntar Fala aí, Leandro E agora eu vou fazer mais uma pergunta Pro nosso amigo Aqui que tá junto com a gente Tá andando meio triste E aí, Diego? Diego, como tá sendo o término? Como é que você tá? Quer ser Ô, vem pra cá Doente da cabeça Doente da cabeça, é Então é isso, né? Vamos terminar o vídeo? Tem alguma coisa pra falar? Só isso? Acabou as perguntas? Os outros queriam saber da sua filha, né? Minha filha não tá aqui não Qual o nome dela? Tão perguntando O nome dela é Laura Quem é? Deve ser o avifório Que tá no pouquinho dele Deve ser o cara Ah, é verdade Mas o portão tá aberto? Não, ele... É o cara Ah, falou que ele manda mensagem Quando negociar? Ô, gente Deve ser o Diego Que pulou a janela Ô, que isso? Eu quero só e põe Entra-se, entra-se Entra-se, entra-se Entra-se, entra-se Entra-se, entra-se Não, entra-se, entra-se Entra-se Vem pra cá, Diego Vem pra cá, Diego Ô, para-se Para-se, para Não, desce a faca Desce a faca A velha tá chorando Para Para com isso Ô, gente Peraí Vamos matar Ô, calma, Leandro Calma, Leandro Calma, Leandro Leandro Não entrega aqui não, só Entrega aqui Melhor, melhor Entrega Não quero só, isso não Não tem que ser Distribuído Entrega, entrega, entrega Entrega, sua Entrega, seu celular Digo Entrega, seu celular Gente, vocês sabem Ela do show não Vou fazer nada com as meninas não Vou fazer nada com as meninas não É sim Vou fazer nada com as meninas não Entrega, sua Entrega, entrega, entrega Seu celular Digo não, não Leandra, não Leandra, não. Para gente! Calma-se, calma. Nossa, que falhaçada! Calma-se, calma. Que que suando aqui, sua? Calma, calma-se, calma. Fale, sai! Calma-se, calma. Calma, vai passar. Para com isso. Ele vai embora, ele vai embora. Tem que ligar para a polícia. Calma Leandra, calma-se, calma-se. Chama a polícia não. Calma-se. Ô, tá sangrando sua boca. A boca dele tá sangrando, sua. Tem que ir embora. Calma, gente. Calma isso. Chama a polícia não, hein? Calma, Leandra, calma, calma. Tá, mas olha pro Jô fez com o Jô. Eu confiei ninguém não, Leandra. Calma-se, calma, Leandra. Não, tô com medo, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Abre essa porta, abre. Abre, abre, abre. Para, para, sua. Eu vou pegar ele. Nossa, caralho. Caralho. Eu estou lá, velho. Nossa, cara. Para, para. Vai com isso. Eu vou ligar para o seu amanhã. Calma, senhor. Calma, Leandra. Calma, Leandra. Ele vai chamar a polícia, senhor. Calma, senta ali, senta ali. Senta ali, Diego. Larga ele, senhor. Vai embora, larga ele. Para, senhor. Na moral, faz isso não, senhor. Larga ele, senhor. Larga ele, senhor. Larga ele. Faz isso não, senhor. Ele vai desmaiar, senhor. Ele tá desmaiando, senhor. Ele tá desmaiando, senhor. Só você que eu tô aqui no senhor aí. Caralho, desmaiou, desmaiou. Para, senhor. Larga, pai. Larga, pai. Olha lá, Danieli. Vem. Tá vendo que eu sei que é nóis? Eu tenho muito barulho, viado. Vai, fala aí. Bom, o vídeo foi esse, olha lá, caramba. Não, eu sabia, eu tava... Pala, Eliana, como é que foi essa reação? A reação dela foi, sabe, ela foi um barco? Eu ia deixar eu aqui, ó, ia deixar eu aqui. Eu ia deixar o barco ruim. Caralho, velho. E aí, qual foi a sua reação? Olha, olha como é que ele machucou, eu tenho que ir pro hospital agora, tá? Olha aqui, olha. Tá tremendo aqui, olha. Fala pra galera aí, deixa... Pra ele, liga esse ventilador. Galera, o vídeo foi esse. Vamos deixar aqui, bater uma meta é pouco, mas vamos deixar 200 likes nesse vídeo aqui. Se tiver 200, vai ser a maior trollagem do mundo. Se tiver 200, vai ser a maior trollagem do mundo. E nós vai vir com mais trollagem pesada aqui pra ela, tá? Olha lá, foi lá, tá uma água passando. Então é isso, galera. Então o vídeo foi esse, galera. Quem gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Ó, segue a gente no Instagram que vai estar aqui embaixo. O vídeo foi esse, muito obrigado, valeu, é nóis, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.